Foi um trabalho conjunto da Polícia Federal do Mato Grosso com a Polícia Militar aqui do Estado de Goiás porque os federais pediram um apoio aí porque eles tinham identificado que essa carga estaria chegando aqui no Estado de Goiás e pediram o apoio do pessoal do CPE daqui de Aparecida patrulhamento por estradas vicinais até localizar este sujeito e nós vamos conversar agora com o Tenente Cláudio, a equipe dele que participou também desta operação e vai explicar pra gente, este gão bem saiu do Mato Grosso com destino aqui a capital mas vocês conseguiram interceptá-lo onde? Boa noite Boa noite Fred, boa noite a todos, boa noite telespectadores da Rede Record Justamente através de compartilhamento de informações da Polícia Federal do Mato Grosso com o segundo comando regional aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás essas informações foram nos repassadas dando conta de que um indivíduo tinha saído do Mato Grosso com um veículo, Renegade, cor branca, carregado de droga e que essa droga tinha como destino final o Estado de Goiás e por essas informações, da característica do veículo e da possível rota de fuga a possível rota de fuga desse criminoso nós posicionamos nossas equipes em pontos estratégicos e hoje pela manhã, um desses pontos estratégicos nós conseguimos visualizar esse veículo que estava em uma estrada vicinal houve um breve acompanhamento porque ele tentou fugir mas conseguimos abordá-lo e no momento da abordagem não ofereceu resistência e foi preso e durante a busca veicular nós encontramos aproximadamente 200 kg de maconha e ele estava transportando essa droga com muita tranquilidade no porta-malas sim, justamente nós ficamos surpresos pelo fato de não tentar esconder a droga colocou a droga no porta-malas ali e estava andando tranquilamente como se não estivesse transportando nada de ilícito é bom se alientar também porque esse indivíduo já tem passagem pelo crime de tráfico e pelo crime de roubo e há menos de 30 dias que ele está solto pelo crime de tráfico e realmente, novamente já voltou a traficar esse é o grande questionamento, né, tenente Fred? porque há poucos dias ele foi preso também com um grande carregamento de drogas e estava em liberdade sim, justamente foi preso a uma grande quantidade de drogas e já estava em liberdade e já estava novamente praticando o mesmo crime e agora eles procuram sempre estradas desertas estradas com pouco movimento para poder fazer o transporte dessa droga sim, justamente eles procuram aquela estrada vicinal, né para tentar fugir e enganar as barreiras policiais os próprios policiais patrulheiros mas nós estamos atentos aí e nosso combate ao crime é incessante com certeza eles sempre vão perder agora, tenente geralmente quem faz esse tipo de transporte são os chamados mulas mas no caso dele parece que não, né ele andava num carro importado de um valor bem alto inclusive já tinha os comparsas que estavam sabendo que ele tinha perdido a droga justamente no momento da prisão ele nos informou que ele tinha essa droga aqui e nós podemos observar também que no momento antes da abordagem ele fez ligações com certeza ele estava informando alguém que ele estava sendo preso e que a droga dele já tinha sido perdida Tenente, muito obrigado pela participação aqui a toda a equipe que participou também desta operação que teve aí o respaldo da Polícia Federal do Estado do Mato Grosso e agora Fred esse telefone inclusive deste suspeito também foi apreendido porque agora parte para uma segunda etapa as investigações saber quem está por trás de todo esse esquema Apoio Apoio Apoio